Hoje eu estou aqui para jogar Free Fire novamente E, gente, eu vou trazer vários vídeos aqui para o canal E algum desses vídeos vai ser de jogos, rotinas, turn, mostrando Vai ser vários e vários vídeos Então, gente, eu estou tentando fazer dois vídeos por semana Um sábado e outro quarta Então, gente, eu estou tentando postar dois vídeos por semana Consegui já... Gente, então, eu consegui já um aplicativo para gravar a tela também Que é o mesmo, né? O Mobizen Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês, né? Vou ver se eu consigo, né? Então, eu vou... Quero que vocês deixem muito like, se inscrevam no canal Ativem as notificações para você ficar ligado em todos os vídeos que eu postar Um super beijo para vocês no começo do vídeo, né? Que eu ganhe Que eu consiga ganhar, né? Gente, eu vou trocar aqui o meu personagem Vou trocar ele aqui Gente, eu acho que eu vou conseguir começar com vinheta Eu não sei se eu vou ter vinheta de jogo... Uma só de jogos, né? De quando joga e uma de... Então, gente... Eu vou ver... Aqui não tem nada, né? Eu já joguei hoje, então... Vou trocar meu personagem Sofre Então, gente, eu vou... Eu vou ir de hominho mesmo Eu vou colocar essa aqui nele Ou esse não Ah, esse lá E esse aqui E sapato só tem assim Gente, eu vou jogar de fad Eu não sei se está alguém no online, mas... Ah, eu vou chamar só Estou chamando aqui umas pessoas, tá, gente? Então... É... Eu vou ver se eu consigo fazer a vinheta nesse vídeo Não, não, não Então... Ai, gente, eu não vou ficar esperando, não Porque se não, né? Já sabem Eu vou... Começar Separadamente Gente, eu vou cair com qualquer pessoa aí, né? Que esteja Vamos lá começar o vídeo Gente, quando já estiver naquela parte eu falo, tá? Gente, não estava... Eu não estava conseguindo... É... De squad Então, eu estou de duo Estou de duo aqui Vou começar de duo mesmo Se estiver travando, gente É porque a internet está meio ruinzinha, tá? Mas... Tudo bem Consegui de duo Com pessoas conhecidas mesmo Ai, meu Deus Então, gente Vamos lá jogar Free, free Olha Eu E eu Vamos sair E tá Toma Sei que vai dar merda Sei que vai dar merda Por quê? Por quê? Porque eu não sei jogar isso direito Sabe essa jogaça Que aí eu não... Eu não sei se eu consigo matar Então, gente Eu vou desligar aqui, ó Eu não vou poder falar com eles Senão vai ficar muito ruim pra vocês Gente, eu acho que a gente vai cair um pouco longe Eu vou tentar cair em Victoria Não sei se vai dar merda Você tem uma pessoa pulando aqui Sim Não sei se tem gente Tem Muita gente Que beleza E aí, você não dizias que eu sou? Ixi, gente Caiu no ensino Tá Fábio Gente, tá trabalhando muito Não, não tem Desculpa, não Deixa eu ver se eu fumo Então, gente Eu não tô conseguindo pegar a arma, velho Eu não tô armando Ixi, gente Já tô tomando tiro Já tô tomando tiro, gente Já morri Então, beleza Ixi Já morri, gente Oi Então, gente Já morri de primeira Não falei que não era boa ideia Cair em Factory Então, vamos jogar de novo, gente Eu vou deixar essa parte do vídeo sim Porque é pra confirmar que eu sou ruim Vou chamar aqui uma amiga minha Vamos ver se ela quer vir Né? Que aí eu chamo ela pra ir comigo Vai logo, Bruna Vai se ela quer também, né, gente? Não posso forçar Acho que eu vou jogar três ou quatro vezes Primeiro eu já morri de cara Ah, vou começar Ela não quer Não posso fazer nada, né, gente? Então, vamos lá Agora eu vou esperar aqui Depois eu já mostro pra vocês Então, gente Então, gente Aqui eu tô Continuando aqui, né? Deu o tempo aqui Vou continuar Fica assim, gente Nossa hora bugadinha Então tá Ah, pronto Vou subir lá em cima Vou subir lá em cima Ixi, meu nome Benzo, Gabriel Nem conheço Isso aqui de Brenas De Benas Ah, queria ter arma, tá, gente? Mas não tenho Infelizmente eu não tenho arma Ai, gente Agora eu tenho que cair em um lugar bom, né? Porque se cair em um lugar ruim Nem adianta jogar Eu só não caio em pique E nem em factore Porque Tá doido Não Pique, factore E clock tower Benazard é o lugar que mais tem No flat Vamos cair em mask E ele Ele Gente Não sei se fala pique Ou pique Não sei Então vocês coloquem aí nos comentários Se vocês Né Fiserem Ai, meu amigo já pulou Eu vou pular aqui com ele Ai, ele foi pra pique Gente Eu vou voltar Eu não vou pular com ele Tô voltando Vai lá pra mil Já, gente Não sei Vou ir pra mil Ele vai sair E vai morrer Ele quer aventura Então ele vai ter Porque eu não vou pra aventura Agora ele vai pra pique Melhor em mim Do que pique Por isso que eu sempre Encontro Se tiver gente Rio Aí ele também Não me resgata Então, né Não posso fazer nada Olha o que eu tenho Que ficar fazendo Gente Aí já morreu Pronto Só foi Se tivesse junto Teria morrido Vai morrer aí Porque eu não vou salvar Só isso que vai acontecer Eu não vou Eu nem sei Se tem gente aqui, né Se tiver Não posso fazer Nada Se eu morrer, né Não gasta vida Pelo amor De Deus Vou me equipar aqui Gente Tá bugado demais Olha isso Muito bugado Tem gente Com certeza Eu não sei Não onde que tem arma Eu nem peguei o kit Olha Capacete nível 3 Ele parou de me olhar Ah, beleza Ih, que arma ruim Que eu tô, hein Ui, um coletinho Aqui de bom De bom Tô jogando sozinho Mesma coisa que nada, né Mano, cadê Essas armas Do jogo Desse jogo Coisa Tá vindo coisa ruim, véi Eu acho que Aqui Tem uma Uma arma Nossa, mano Não tem arma aqui, não Preciso sair daqui Daqui a pouco Uma mochilinha Preciso Vamos ver se a mochila aqui Chegou uma coisa Na verdade AK Vamos tirar uma arma aqui Essa aqui Pegar AK Olha, até que agora Eu tô sobrevivendo Mais do que antes SKS Bora pegar SKS Vamos tirar essa aqui SKS Munição Só de uma mochila nível 3 Que tá ótimo, né Esse aqui é colete Vamos ver O que é esse aqui também A zoa não vai aparecer Daqui a 24 minutos Vai aparecer Então Aí eu vou lá buscar Um carrinho ali, ó Vamos ver O que é isso aqui É mais um capacete Mais capacete Mais coisa aqui Vários capacete Estou dentro da zona Estou dentro do safe Que ótimo Deve ter caído alguém pra cá Porque se fechou aqui Com certeza tem alguém aqui Mas em mil Não tem ninguém Em mil Não deve ter Nem Estou dando uma molhadinha aqui Então Então Eu vou pegar esse carrinho aqui, ó Não dá nada Mas tudo bom Olha, gente Estou dirigindo o carrinho Tomara que eu não bata Porque eu bato sempre Bora ficar louca, 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 louca A vida Eu sim Vou pegar essa tirolesa E vou pra pique Pique Vou pegar pique Mas tem carinha Ai, um aqui, ó Ah, não É como é Um disfarço Com certeza Tem gente aqui E com certeza Eu vou morrer Como eu sou teimosa Eu quero vir pra pique Sabendo Sendo que eu nem sei jogar Eu acho Eu tô tentando achar Que eu sei jogar, né Vamos ver essa tirolesa Onde que dá Calma aí Essa tirolesa Dá lá pra mil de novo Então Eu vou pegar outra tirolesa ali Que dá pra reverse Reverse Não sei o nome Não vou pegar carro aqui em mil, gente Porque Se eu pegar carro aqui em mil Os outros vão vendo onde que eu tô E vai me matar O mais rápido ainda Até que agora eu tô sobrevivendo Meu amigo Foi cair em mil Morreu Não posso Um pique não morreu, né Não posso fazer nada Não posso fazer nada Então Eu vou subir ali na tirolesa Pra mim pegar ela Né Não posso fazer nada Que ele quis ser teimoso, né Um avião Será que é airdrop? Será que é airdrop? Airdrop Alguém Alguém chamou airdrop Eu tô tentando Eu acho que tem alguém Mas eu não quero saber, não Ainda bem que eu não vou para a vara vermelha Graças a Deus Caiu aqui, gente Agora eu vou ali Correr pra ali Cuidado desse barulho, gente Não vou para vir mais arte agora É só achar alguém ali Com certeza vai ter gente E eu vou morrer Isso eu tenho certeza O pessoal ali Não Tô com a mira 2x Tô com a mira 2x, gente Por que eu tô com essa mira, gente? Correr Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Que eu pausei o negócio ali Pra tirar foto Não sei Então, né Eu vou vir pra cá Pra trás, né Porque vai Que, né Eu vou dar uma olhada aqui Se tiver vindo o carro Tô ferrada Eu acho que não vai Que não tem ninguém Tem um carrinho ali Acho que não tem ninguém Não, gente Mas eu não vou descer lá, não Não vou me arriscar Demais arte Eu não quero mais, não Vou dar uma olhadinha aqui Pra onde que eu vou Deixa eu Ah, vou lá pra mil de novo Correr lá pra mil de novo Vou ficar quietinha lá Andar com uma arminha na mão Na casa Ai, já tem alguém me atirando Vixe, gente Eu vou morrer É duas É dois Ah, gente Morri Ah, mas foi bom Fiquei em sétimo Pelo menos, né Morri Era dois Era duro também, gente Vamos lá Entrei no top dez Pelo menos Vou chamar esse menino aqui Eu sei que ele é ruim Mas tudo bem Sei que ele é ruim, né, gente Mas tudo ótimo Então, gente Eu vou jogar só duas partidas hoje Porque eu tenho que editar o vídeo Já tá muito tarde E o vídeo já tá com dezesseis Vai dar, eu acho Dezessete minutos Daqui a pouco Então eu vou jogar duas partidas Porque tanto que eu quase ganhei Em uma Né Então Então eu vou Vou acabar o vídeo por aqui Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, dê seu like Ative as notificações Se inscreve no canal Um super beijo pra vocês Gente, eu fiquei em sexto lugar Foi muito bom jogar a segunda vez Pena que o meu parceiro não Porque ele morreu no primeiro segundo de jogo Então Gente, super beijo Tchau Amo vocês E até os próximos vídeos Lembrando que vai ter vídeo todo Todo sábado E toda quarta Tchau, gente Gente